.. fala, pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês é o seguinte é o seguinte irmão estamos aqui, né, quem lembra da última vez? quem lembra da última vez que aconteceu com nós? estão ligado, né, mano, o que aconteceu com nós? o que aconteceu com nós foi o seguinte, o que aconteceu com nós é que nós, né? você ferrou na última vez, deu aquele rolo, a gente tá preso aqui e falta um tempo pra gente sair Falta um minuto, tá ligado Agora é o seguinte Eu estou pensando em fazer o que hoje, tá ligado O que a gente vai fazer hoje Pra não ser pego novamente, né mano Eu não sei o que eu vou fazer hoje Eu estou esperando ser solto aqui Falta um tempinho, tá ligado Tem que trocar essa roupa, que essa bermuda aqui chama muita atenção Esse tênisinho verde aqui Imagina então, tá ligado Chama atençãozinho, eu acho que chama um pouquinho, né mano Tá ligado, eu acho Tá tranquilo, vou mudar um pouquinho também O cabelo, a barbicha De boa, vai na hora agora Quero sair agora, vai, agora 3, 2, 1, foi 3, 2, 1, foi 3, 2, 1, viu 3, 2, 1, certinho, mano Você está livre Já tem até um cara ali, mano Pra ver se é taxista, tá ligado Se for taxista, já Eu já vou precisar já, né mano Cadê eu, mano Vai, tio Aê, mano Porra 3 horas Calma Ó, tem um mano ali, tem um mano ali Vou chegar naqueles caras ali Vamos ver o que vai dar Ih, tem essas porra aqui, dá pra passar? Ih, caralho, hein Como é que eu vou sair daqui, mano? Que merda Tem que dar uma voltão ali, velho Como é que eu saio daqui, mano? Oxi Oxi, como é que sai, velho? É pra cá, é pra cá Caralho Nem vou olhar aqueles caras não Nem sei quem é aquelas porra também Deixa eu ir correndo aqui Eu quero pegar meu carro Eu tenho que ver quanto dinheiro que eu tenho ali Ver quanto dinheiro que eu tenho ali No meu No banquito Tem que ir lá na favelita Vou ver Tem que fazer umas atualizações, né mano Tem que fazer umas atualizações Que essas roupas aqui Acheam um pouquinho de atenção Demorou Demorou Não tenho nada Aqui a polícia levou tudo Que a gente tinha De boa O que que tem no inventário aqui? Calma aí, deixa eu ver Inventário Celular Isso aí Pra trás Carbib Porra Esse cara aí Porra, vai Esse cara aqui tá Tá tirando onda Ixi Isso aqui caiu já Já era Caiu mesmo Ah, essa aí é feia Essa aqui é feia É mais bonita Esse cara ali tá Tá ali só no RP de praça, mano Só no RPzinho de praça, tá ligado? Esse cara fica parado ali E fica ali, mano Não sai dali mais, tá ligado? Os cara fica e fica, mano Tem live Tem live que os cara fica Seis, sete horas Naquele lugar ali, mano Como é que consegue, cara? Puta que pariu, mano Que praça é essa, velho? Bora, peguei meu carrinho aqui Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa dentro dele Que eu tô achando Que deve ter alguma coisa Deixa eu ver aqui É, porta-malas Pegar Celular Meu Deus Eu tenho Muita fúria de coca, mano Aqui, velho Olha isso Mas é muita fúria de coca Tem 48, velho Vai, 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 vai Fecha esse celular, mano Dá mó lag aqui, velho Quando eu mexo com o celular Quando eu tô gravando ao mesmo tempo Não sei lá que porra é essa Uma macumba Vambora, hein Caraca, eu vou lá pra favela Mano, levar isso aqui É pra lá mesmo que eu tenho que ir Tá ligado Ah, deixa eu parar aqui antes Deixa eu ver quanto é que eu tenho De dinheiro aqui Calma aí Quanto é que eu tenho de dinheiro Que a gente já Já tirou umas questões De dúvidas, tá ligado Deixa eu ver uma coisa aqui Acertar é 138 mil Demorou Eu tô com 5 mil ali na mão De boa A gente tem que trocar roupa, né, mano Deixa eu ver aqui Na caminho da favela A gente tem que ir pra lá, né, mano A gente podia passar aqui, ó Vamos passar ali Por que a polícia não vai vir atrás de nós, não, mano? Não é possível, tá ligado? Olha, o cara tá até que tá deportando aí Nossa, conversa de anti-RP Até deportando, mano Você ia falar Até deportando dentro do servidor de RP? Se tem uma de mim ali na hora Já tomava um ban Eu tenho que ficar se ligado nisso aí Galerinha Galerinha RP, mano RP Segue ao RP, tio Eu vou deixar bem aqui, ó Ninguém vai ver meu carro, né, não, tio Vou nem trancar, tá ligado? Creio que ninguém vai roubar ele, não Eu só vou aqui dentro rapidão Eu só vou tirar essa merda aqui Tirar esse sapato Florescente Rapidamente, né Tem que tirar ele Calçados Caralho, calçada aqui, mano Ficou top em tudo vermelho, hein Só que não, né, mano A gente vai tirar essa bermuda ou não Vai ficar essa porra aí vermelha Deixa eu ver aqui calça Acho que essa aqui também é maneirinha Olha essa aqui, mano Olha que merda, cara Fica com a barriguinha de fora, se liga Ah, caralho Isso aqui é pra tirar a onda, irmão Chega lá ainda Caralho, que merda isso aqui, velho Isso é doido Tranquilo, tranquilo Botei uma jaquetinha preta aqui Botei uma roupinha que eu já tinha antes E botei um chinelinho Tá ligado? Tá de boa Tá de boa Melhor do que tava antes Dá pra melhorar? Dá pra melhorar Eu vou melhorar? Não vou Não vou Não vou Quer eu? É eu ou você, porra? Então vambora Liga isso aqui E vambora pra favela lá Porque eu tô cheio de coisa errada aqui, mano Mas é muita coisa errada Tem que me livrar disso aqui, velho Antes que dê merda Vou ter que ir lá na favela também Que eu acho que tem gente nova lá, tá ligado? E eu não avisei pra que eu tô indo lá, mano Então se esse idiota tentar a sorte Eu vou dar um puxão de orelha, tá ligado? É, mano O bagulho é assim, mano Não quer ir, nunca vai Vem, fui, mano Parada é outra Você entendeu o que eu falei? Nem eu entendi Nem eu entendi, velho Vamos sentar o pé aqui Porque tem polícia aqui na região Eu acabei de ver os caras falando ali em cima no chat ali Que tava tendo ação Não sei o que Eu tô pensando em pegar uma motinha, hein, velho Porra, acho que eu vou comprar uma motinha Esse carro aqui é muito pesado Pra gente ficar indo pra lá e pra cá, tá ligado? Acho que a motinha seria top, mano Eu vou aqui em cima só embalar essas paradas E, nossa, aí depois tem que ir lá na Colômbia Fazer as paradas Não, não vou fazer isso não Eu só vou embalar isso aqui Que é aqui na favela, se não me engano E não é aqui É lá embaixo Hum... Aqui só vende, né? Ah, então já era, né? Já era Deixa eu só checar aqui na favela, então Que se tem alguém aqui Aí eu volto Vou lá comprar alguma moto, velho Comprar uma motinha, pá Fica mais fácil Ficar se movimentando por aqui, velho Tem que ir lá na casa também Checar Pra ver se não tem ninguém na minha casa, pá Ninguém é louco de vir aqui Vem na minha casa, né, mano? Ninguém é louco, né, tio? Já tô buzinando aqui E se tiver alguém Já tô avisando que eu tô chegando, tá ligado? Porque tem um cara que tá um susto E aí, sabe, né? Vem uma bala na minha direção E eu não quero isso, né, mano? Cadê? 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 Não tem uma alma viva, mano Não tem uma fucking alma viva O cara deve estar escondidão aí Se tiver também, né? Eu vou aqui na minha casa aqui, mano Aqui, minha casita Minha casita estranha Deixa eu ver o que eu tenho na minha casa aqui, mano Calma aí Tá pra ser que eu nem ia dar, não Deixa eu salvar essa roupa aqui Demorou Roupa 3, gente Tem 138 mil Eita porra Eu esqueço que eu tenho uma cama d'água aqui, mano Que merda Será que a gente joga na loteria, véi? Acho que eu tô confiante hoje em jogar na loteria, hein, mano Tá acumulado em cento e não sei quantos mil, véi Deixa eu ver aqui Pegar Celular Hum, tem pistola aqui, mano Não, tem bala Realmente não temos, mano Vou fazer o seguinte Vamos lá na loteria, mano Hoje eu tô confiante Hoje eu tô confiante, mano Hoje eu vou ganhar, véi Hoje eu vou comprar todos os tickets que eu conseguir, véi Deixa eu marcar lá A gente joga na loteria Vai lá comprar a moto E aí vai dar tempo de sair o resultado, mano Falta 15 minutos, né Cadê a loteria aqui, ó Ele manda descer por ali Só que tá bloqueado Não tem como Eu tô buzinando de novo Vai que o cara já chegou aqui, né O milho de água tá normal Tive um negócio de vida ali Caindo sozinho à toa Foda esse carro aqui, mano Tipo, a gente tem que bater lá no Na loteria E que vai azar logo, mano Guardar esse carro lá E comprar uma motinha Senão eu já sabe, mano Vai dar ruim demais Pô, deixa nos comentários aqui O que vocês acham de Como eu posso falar Como eu posso falar assim O que vocês queriam ver mais aqui Nesse, nesse RP Que é do crime, né, mano RP de crime aqui O que vocês queriam ver mais Tipo, não toda hora, né Porque toda hora vai enjoar O que mais você queria ver aqui Que você não viu ainda Tá ligado Ah, você podia fazer isso Ah, você podia fazer isso Deixa as dicas aí Deixa as dicas aí Que a gente dá uma olhada E aquela dica boa A gente pode até tentar aqui Tá ligado Demorou Então é nóis Vamos seguir aqui Nossa viagenzinha Vamos seguir nossa viagenzinha Ali no Lzinho 15 minutos para terminar a loteria Vambora, vambora Ô, porra Foi mal Foi mal Estamos chegando no local Estamos chegando no local E não tem nenhum policial Isso é bom para legal Tudo rimou e tal E tal, tio Vamos deixar nosso carro aqui Aqui no cantinho Certinho Não dá nenhuma treta Vamos ali comprar nossos tickets Hoje a gente vai ganhar, hein, mano Hoje eu tô sentindo, hein, mano Eu vou comprar 5 tickets Você comprou 5 tickets Deixa eu comprar mais 3 Não, você já alcançou o número máximo Eu só posso comprar 5, mano Isso aqui é foda Mas tá bom Comprou 5 tickets ali, hein Vamos lá Hoje a gente vai ganhar essa porra, mano Hoje a gente vai ganhar essa loteria, mano Tô confiante 300 mil, velho 300 mil é dinheiro, velho Cadê a loja de carro? Vamos lá Aqui a gente não pode ficar dando bobeira, não Vou ir na surdina aqui De boa Ficar preparado Que pode vir policial de qualquer lado Tranquilão Tomou uma boa Só curtindo o pancadão Se liga nessa Vem sentir essa emoção, mano Cantei uma música que não tem nada a ver com o momento Cadê? Nada, nada, nada Tranquilo Vamos seguir, vamos seguir Nada também Vamos embora Segue, segue Segue, segue O cara ia me xingar, mano Opa, opa Esse carro vai ficar fazendo isso também, mano Isso aqui é foda, velho Esse carro é foda, mano Aí chegamos aqui Chegamos aqui De boa Vou guardar a criança aqui, né, mano Guardar Demorou Demorou Agora aqui as motos, né Deixa eu ver as motos aqui Não, aqui é pra comprar moto, mano Calma, calma, calma Eu quero ver as motos, irmão As motos O que que tem aqui dentro? Aqui dentro é o carro Aqui é que é carro, tá Aqui é carro Calma aí, não Acho que aqui dentro que é a moto Deixa eu ver É, aqui é a moto É... Compraram Aqui tem as fotos dela, ó 320 mil 50 mil Essa 170 70 mil Caralho, mano É cara, hein 150 mil a Ornett, velho A Z1000 tá 220 mil A Ninja tá 600 mil, mano Titano, não dá pra ver XT, não Não vou pagar isso tudo em uma XT Nem ferrando, mano 180 mil a R6 X6 Caralho, mano Aí tá osso, hein, mano Porra, vamos ver se alguém tá vendendo um moto, velho Vou meter aqui um OLX aqui, velho OLX Compram Moto usada Ó, meti um OLX ali, ó Compram moto usada É ruim Calma aí Deve aparecer um, velho Tá muito caro aquelas motos ali, velho Tá doido, mano Cara, a única aqui que dá pra comprar Essa Ornett aqui De 150k, mano Acho que eu consigo Se eu vender aquele carro Não, mas eu não posso vender aquele carro, né, mano Caralho, mano 150k, velho Essa Ornett, velho 15kg a capacidade Malandro E aí, velho O que que eu faço? Eu vou comprar a Ornett? Acho que eu vou comprar a Ornett, mano De 150k Acho que vale, hein, velho Acho que vale a Ornett Já que ninguém quer vender carro E moto Quer dizer, moto O que que eu vou ter que fazer? Calma aí Calma aí O que que eu vou ter que fazer, velho Vamos pensar Vamos pensar Eu não tenho nenhuma moto Eu não garantir isso O que que eu sou possuído é Eu não tenho nenhuma moto Tá Eu tenho 138, 140 mil Precisa de 9 mil, mano 9 mil Vamos lá Vamos meter uma engenharia reversa aqui Tem uns caras aí Ih, rapaz, polícia Perdão, tá vendo a VTR aí não? Desce, desce, desce Ih, tem ruim pro cara ali Ih, tem ruim pro cara ali Ih, tem ruim pro cara ali E isso, irmão? Tá com um problema aí, irmão? Ih, tem ruim pro cara ali Tá me abordando por quê, pô? Fiz alguma coisa? Fiz alguma coisa? Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima o quê, irmão? Mão pra cima o quê, pô? Tá maluco? Mão pra cima de rotina Rotina não, irmão Rotina não, irmão Rotina não Vai ser abordado e vai ser revistado Vou estar te algemando aqui Ah, revista aí, pô, revista aí Pô, louco O cara meteu o louco na polícia ali, mano Já tinha dado um tapão na cara dele, mano Pelo menos a coronhada já tinha dado um, mano Tá com pressa, cidadão? Hum, já tomou um quadro Eu quero ver isso aqui, mano Eu quero ver isso aqui Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui Pra mim, você bateu ali na nossa... Ninguém vai ver que a gente tá aqui, tá ligado? Minha cabeça é da cor da flor aqui, ó Você viu? Ninguém vai ver nós, ó Não, acho que não Não, não vi não, mano Tá com algum problema de ilusão Ih, tá respondendo o policial? Beleza, beleza Respondendo o policial? Tom, cê sabe o que foi, né, cidadão? Tão tá de boa, hein? Toma cuidado aí Deu nada, deu nada O cara tá lindo Deu uma ótima noite aí, cidadão E vamos devagar na cidade, por favor Cantando pneu na frente da polícia, mano Olha isso, ó Saiu na velocidade do caralho Ah, não, esses policialzinhos Ixi, vai dar ruim acima dele, deixa eu ver Ele vai pra trás do cara? Ah, não vai não, mano Ah, que policialzinho, mano Tinha dado uma coronhada nele, mano Cês não tão entendendo, velho Ó, essa bike aqui, mano Não tem ninguém não, tio? Ó, vou usar ela, não Não tem ninguém Ixi, não dá pra usar a bike Merda Mano, eu vou ter que descolar nove mil, velho Nove mil, o que que eu vou tentar? Vou tentar vender umas paradas ali Tá ligado aquele negócio que eu tenho ali? Eu vou tentar vender lá na praça, mano Será que alguém compra? Vou tentar, velho Eu tenho que descolar nove mil, velho De algum jeito Calma aí Vamos tentar Ih, quase que o cara dá ruim ali, velho Cadê? Veículos Tá, ó Peguei dezoito folhas de coca, mano Dezoito folhas de coca Eu acho que já Já vai ajudar pra caramba, mano Fechar essa porra desse menu Que demora pra caralho Deixa eu guardar esse carro agora Calma aí Demorou, demorou Tá guardado, tá guardado Agora vai ser o seguinte Eu peguei dezoito folhas ali, mano Vou tentar vender lá na praça Se alguém quiser comprar, tá ligado, mano? Aí é do cara Deixa eu ver Ah, mas aí Nossa, demora pra caralho pra mim abrir aqui o menu Quando eu tô gravando, mano Esse aqui é foda Não sei por que que dá isso, velho O inventário Ela até que foi rápida Folha de coca Ah, o cara Tipo, não consegue usar, tá ligado? Nossa, eu vou ter que meter um louco ali, mano Não dá pra usar essa parada Só quando tá Tá ligado? Quando tá bem processado, né? Eu vou meter um louco ali naquela praça Calma aí Putz, foda que a polícia tá ali, mano Puta que pariu, mano A polícia tá ali, tá ligado? Caralho Não vai dar, velho Eu não vou conseguir, mano Eu não vou conseguir E os caras tão lá, ó Tão mexendo na verificação de todo mundo, eu acho, velho Ou não Não sei o que eles vão fazer Parece que tem um quincho ali Acho que eles vão rebocar alguém ali, mano Quincho ali é top, hein? Ó, acabou de passar um carro a mil Deixa os homens fugir Os homens tão indo embora Tão indo embora Deixa eles ir embora, ó Vou ficar aqui só na boa, pá Olhando, fitando, pá Nada de anormal Nossa, a polícia Vai embora, vai Vai isso Vai embora Isso Vai embora, vai embora Vai embora ali Chegou uns caras ali Chegou uns caras Caralho, boneco Nos pessoal tem uma boa aqui, velho Bebem Oi Chama os mano aí, mano Chama os manu não Chama os cara não, porra E aí, pô Meu Deus Não dá pra ficar aqui não, mano Tá muito lag aqui, velho Que porra é essa que tá ali, mano? Eu vou tentar Calma aí, mano Vou chamar um cara Menino mal Menino mal deita Vai, vai, vai Não vai ganhar biscoito, hein Não vai ganhar Menino mal Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Vai dar ruim isso aqui Vai daqui, vou tomar um tapa Nessa cara sua daqui a pouco Irmão, 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 vaza Vaza o cara aqui Fala ai, mandou a letra Esse cachorro ai Ae, meu amor, vou peneir esse cachorro Pula aqui Porra, esses mano ai, velho Caralho, tem uma academia aqui, mano Agora que eu lembrei, mano Caralho, mano, onde você vai levar essa porra? Os cara tão chegando perto, caralho O que eu vou fazer? Espera ai O bagulho é o seguinte, mano, tô com uma parada aqui Se não tá querendo comprar não, bagulho boa não, ué Pra ajudar a fortalecer nós ai, não? Pô, cara, tô sem dinheiro Acabei de comprar ali, nove mil Ah, pode crer, mano Pode crer, então tá tranquilo O cara não tem dinheiro O que eu vou fazer? Não tem nada que fazer, né tio Uma academia aqui, mano Que louco Fizendo academiazinha aqui, mano Ficou maneirinho, velho Só que o FPS aqui cai feito um demônio, né Pra fazer o que, né, velho É, cara, não tem o que fazer Como é que eu vou arrumar esse dinheiro, velho Só se eu ganhar a loteria, mano Vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar a loteria Resultado Não sai o resultado não, né Não perca É, não sai o... Sai, sai, sai Caralho, isso é uma mensagem Nada a ver ali, mano Hornet, hein, moço Quer comprar uma Hornet, não? Opa, aí é outro esquema Como é que é o negócio aí? Tô vendendo Hornet Quanto é que você tá querendo a Hornet? Eu? Tá afortunado e tal Tô querendo 140 mil Se quiser tá vendendo ela, tá ali na próxima Cadê, cadê, cadê? Caralho, 140... Ih, rapaz, não é polícia aqui não, mano Joga a vasca no ninho, deixa eu cobrir aqui Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó Amém, senhor Vamos rezar, vamos rezar agora Ih, fechão Deixa eu ver essa caminhar 13 aqui, mano Que porra é essa, mano? Ave Maria Vambora ali com ela ali, vambora ali com ela ali, quero ver, mano Vixe, vai me regerar só Quer dirigir, quer dirigir? Dirigir, pilotar, mano Pera aí, pera aí Deixa eu ver aí como é que tá a criança, mano Bonita, hein, bonita, hein Vou falar pra você que tá bonita, bichinho, hein Tá toda tunada mesmo? É, só o turbo que eu coloco só muda aqui e quebra, entendeu? Mas... Entendi O que não tiver tunado, nós... a gente vai lá na Los Santos agora e tunar, entendeu? Se não tiver tunado Ah, não, não entendi, entendi Qual é? Dá uma baixadinha de preço aí, mano Porra Tá pouquinho caro, velho Pô, na moral, o máximo, o máximo Porque eu paguei 150 mil nessa moto, tá ligado? O máximo que eu consigo fazer aí pra tu é 135 Que isso, vamos fazer 120 e acabou, mano 120 já era, mano Morre tudo É, 120 é a grana boa, mano 125 então, 125 Aí, 125 então, ó Demorou, demorou Vambora lá, vambora lá Calmei, calmei Só fazer uma parada aqui rapidão, mano Só um segundo, fica aí Vou jogar essa porra fora, tio Vai que dá ruim pra mim ainda Não é ruim Cadê? 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 Lixo 18 Não é ruim Depois essa porra dá ruim pra mim Deixa ali, velho Aí, irmão, vambora lá Vambora ir no banco ali Que tem que pegar o dinheiro Aí, tu vende arma? Cara Depende, tio Depende O que que tu quer? Ah, uma pistolinha, tá ligado? Uma pistola Rola Mas até faz isso Só que é só com o cara lá no morro, mano Tem que ir lá no morro lá e ver essa parada Deixa eu sacar aqui os 120 Esse bagarudinho em morro? Não, 120 não, né? É, não coto muito não, tá ligado? 128 mil Não, 123 Que eu já tenho uns 2 aqui Aí, irmão, bora ali, bora ali Vou pegar a documentação dessa moto aí Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui, ó Boa noite, policial Boa noite Boa noite, cidadão Tá tudo tranquilo aí? Tranquilo Tranquilo, tranquilo Só negociando aqui a moto do cidadão aqui É, só bem, só pro L Que bom aí A única coisa que eu peço aí pra vocês Que qualquer coisa se exportacionar na polícia militar aí Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Que merda ela acumulou, velho Bom negócio aí pra vocês Acumulou a porra da loteria Não ganhei, mano Então, irmão Pode ser aqui mesmo Pode ser aqui mesmo Tranquilo, tranquilo Fechou meu jogo, olha lá Ah, gás Eu vendi, velho Pelo menos eu vendi Deu certo, mano Então, valeu, falou E até o próximo... Quer dizer, eu comprei, né? Valeu, falou Até o próximo vídeo, mano Não sei o que deu, travou meu jogo, mano Então, no próximo vídeo A gente vai testar essa motinha Que a gente acabou de comprar, mano Falou, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau